Do cuidado dentário ao incentivo à leitura, da promoção do desenvolvimento artístico ao ensino de química de uma forma bastante didática. Essas são algumas práticas extensionistas da Universidade Federal do Paraná. Projetos que colocam alunos e professores em contato direto com a comunidade, trazendo saberes, acolhimento, saúde, novas formas de ver o mundo e o desenvolvimento pessoal. As atividades de extensão da UFPR marcam um importante laço com as comunidades das cidades em que a Universidade se faz presente. Histórias que merecem um registro formal, como o e-book que a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura preparou para finalizar o ano de 2022. A ideia é a gente recolher experiências de projetos e programas de extensão com resumos. Então a gente abriu um edital para receber propostas de resumos dos projetos e programas, diferenças e experiências de todos os setores da Universidade, relatando um pouquinho de como que se dá, qual que é o perfil das ações extensionistas que a gente tem na Universidade. O que é bacana desse projeto é que a gente chegou a 172 resumos submetidos e a ideia é a gente poder divulgar e mostrar a potência da extensão da Universidade Federal do Paraná. O livro Experiências Extensionistas é um grande catálogo contendo informações dos projetos de extensão realizados pela UFPR e poderá ser acessado de forma gratuita pela página da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Eu acho que a extensão tem um pouco dessa visibilidade institucional, desse papel social da Universidade de atuar no território, de modificar o seu território, de dialogar com a sociedade, com as comunidades, visando a melhoria do país e o desenvolvimento de políticas públicas. Viver o país e o desenvolvimento de políticas públicas.